Salve galera, Gustafixia novamente aqui trazendo mais um vídeo para os guri Hoje estou aqui na Vila Piratini, encharqueado Aqui na pracinha das crianças Procurei, procurei, mas não achei uma pracinha calistênica Aqui não tem, infelizmente Mas o local é bonito É um local bonito e bem da hora E vim treinar aqui Vou improvisar na pracinha das crianças E pracinha de crianças também é pracinha de calistênico Então onde tem barra a gente está junto Então segue procurando nas buscas de barra, onde for Segue treinando Segue junto com o Gustafixia nessa jornada de treinar E partiu front lever hoje Vamos treinar o front lever e progressões Principalmente um leg e tuck Umas puxadas Mas é isso Vamos seguir onde for Hoje na Vila Piratini, muito falado Se você é daqui, me diga se tem barras Porque eu não achei, infelizmente não encontrei nada Mas vamos treinar aqui mesmo Na Praça da Bíblia Na Praça da Piratini E partiu Até aí junto com o Gustafixia Até travei E vambora aquecer Pra não se lesionar à toa Então partiu front lever Partiu progressões Partiu short out É nóis Fui Fui E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E bom, tecnicamente é isso galera Sempre procure ambientes novos Sempre procure um lugar novo Pra ter uma energia extra Uma positividade Algo novo na rotina, quebrar o padrão E procurar lugares novos Bonitos pra treinar e gravar vídeo Segue junto com o Gusto treinando Segue fortalecendo o front level Segue nas progressões Segue no esporte Segue shortout é o nome Então segue junto com o Gusto E fico por aqui Vambora treinar onde for Forte abraço E até a próxima Tchau Valeu